Oi, infantil 5, como vocês estão? Estão se cuidando direitinho? Muito bem, hoje é 9 de julho, quinta-feira, estamos quase encerrando a semana, tá bom? Então, vamos lá pegar o nosso livro, tá bom? Essas questões que a tia vai fazer com vocês, essas atividades, certo? Eu não lembro se nós já fizemos antes, mas eu acho que não, certo? Então, nós vamos fazer agora, bem no começo do nosso livro, certo? Vamos lá para a nossa aula de linguagem. Pegando o livro, abrindo na página 18. Um, oito, certo? Vamos lá? Atividade de número 5. Pesquise o nome de um menino e de uma menina na lista de nomes da turma e registre. Então, vocês não esqueceram dos coleguinhas de vocês, não, né? Então, você vai pesquisar o nome de um uma menina e de um menino. Olhem só, os nomes que a gente tem de meninas na nossa turma são Emily, certo? Emily, a tia vai colocar aqui para vocês, ó. Emily, Laura, Laura, prestem atenção nos nomes, certo? Porque a tia vai querer fazer outra coisa, então vocês têm que prestar atenção no nome. Laura, Letícia, Lívia, Maria, Moara e Sara, certo? Escolha o nome de um dessas meninas que a tia colocou. Agora, nós vamos fazer o seguinte, você vai colocar o nome dela aqui, olha, certo? Colocou o nome dela aqui, onde tem a palavrinha nome, aqui na linha. Você vai contar o número de letras. Quantas letras tem no nome dela? No nome que você escolheu um, comece a contar e você vai colocar a quantidade aqui. Depois, você vai colocar a letra inicial dela, do nome dela aqui. Qual é a letra que começa com o nome dela? Hum? Me digam aí. Aí, você vai colocar a letra aqui. Depois, você vai colocar a letra final aqui, do nome dela. Letra inicial, letra final e a quantidade de letra, certo? Agora, aqui você vai procurar de um menino da nossa turma, certo? Nós temos o Ângelo. Deixa eu colocar aqui do ladinho. Ângelo, Éric, Francisco, João Miguel, Josué e Thales, certo? Então, procurem um desses nomes. Ok? Agora, você vai fazer a mesma coisa. Você vai colocar o nome dele aqui que você escolheu. vai contar quantas letras tem o nome dele, a letra inicial e a letra final. O que há de igual e o que há de diferente em cada um desses nomes? Você que vai ter que me dizer o que há de diferente no nome deles, hein? Agora, na página 19. Vamos lá para a página 19, a página seguinte. O professor faz parte dessa aventura. Ele é o guia da turma, então, eu sou o quê? O guia de vocês, certo? Eu que conduzo toda a nossa sala de aula, certo? Com a opinião de vocês também, é claro. Com a ajuda de vocês. No quadro... Eita, essa atividade eu quero só ver, tá bom? No quadro, você vai aqui, nesse quadro aqui, desenhar o seu professor. Como é que vocês vão me desenhar, hein? Eu quero ver, tá bom? Olha, cuidado! Para desenhar a tia bem bonita. Tá bom? Depois, você vai o quê? Copiar o nome do seu professor aqui. Quem é o nome da sua professora? Tia Beatriz. Muito bem! Depois, você vai... Qual é o nome? Qual é a letra inicial do nome dela? Qual a letra inicial do meu nome? Você vai colocar aqui, na letra C. E qual é a letra final? Qual é a letra final do meu nome mesmo, hein? Letra E. Quantas letras há no nome de seu professor? Quantas letras há no meu nome? Hum? Há letras que fazem parte de seu nome e também do nome do seu professor. Quais são? Então, você vai comparar o meu nome, olha só. Meu nome com o seu. E você vai ver quais são as letras que tem de iguais no nosso nome. Certo? E você vai colocar aqui. Quais são as letras? E se tiver... Se tiver letra, você vai o quê? Pintar essa mãozinha pra cima de... Ok. Tem sim letrinhas. Se não tiver nenhuma letrinha no meu nome, igual a sua, você vai pintar o quê? A mãozinha pra baixo. Não tem nenhuma letrinha, certo? Então, a tia quer muito ver essa atividade, porque eu tô curiosa como que vocês me desenharam, viu? Eu quero ver, viu? Um beijo bem grandão.